Música Vai ver a caçamba galera O que que eles vão Fazer É passar mesmo A patrol veio pra Caçamba Sai daqui Se o troço virar pra tombar Ainda cai em cima de mim Ficar pra cá Tá vindo só barro Não tá adiantando nada Nossa Senhora Vai resolver Até a primeira chuva E depois fica tudo liso Igual o que tava Tem umas pedrinhas Mas é coisinha pouca A caçamba quase pegou lá No pós E aí 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 Voltaram a caçambada Todinha sabe Que é complicado Pra espalhar Complicado Vai espalhar Véi Música Vamos lá. Rapaz, que lugar mole! Rapaz, que lugar mole! Tem que deixar grosso mesmo, não tem jeito. Rapaz, que lugar mole! 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 Rapaz, mas eu não acredito que vão parar de voltar a cascar já. Rapaz, que lugar mole! Rapaz, que lugar mole! Rapaz, que lugar mole! Aí o culpado é sempre o patroleiro. Ah, o cara fez uma cagada dessa, não sei o quê! Mas aí, como é que vai fazer? Rapaz, que lugar mole! Olha o que eu tô falando, galera! Por mais que a camada seja grossa, por mais que a camada seja grossa, vai ficar afundando, ó! Rapaz, que lugar mole! 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 Estamos aqui em meio que em posição caranguejo Tentando puxar Puxar e deixar mais fundo lá de lá Não deixei pra ali não Aqui tá durinho Caçar Caçar pras costas não Caçar pra barriga Deixei esse canto aqui baixo Tem uma mangueira bem no pé daquele poste ali Tem uma mangueira que atravessa Cano de água na verdade Aquele relógio ali Aquela caixinha lá de tijolo Não tem jeito de eu Aprofundar Como é que fica bom pro piseiro Como que fica bom Olha só Aprofundar Aprofundar Como é que faz galera com um trem desse? A CIDADE NO BRASIL É galera parece que eu vou ter que finalizar né Porque tem mais nada para fazer que se aproveite Todo jeito que eu mexer aqui vai arruinar Vai afinar mais a camada e amolecendo né Então quietar Quietar, não jogaram mais material Eu acho que deveria né Deveria ter mais material para jogar Tá tudo mole Não dá não Deixa esse escondilho aqui Eu vou finalizar aqui galera Agradecendo a galera que assiste os vídeos do canal Vai ficar desse jeito porque não tem como Eu não posso ir para os cantos Se eu for por lado com essa máquina Eu vou afundar, eu vou atolar E aí acaba o serviço Vai estragar o serviço que está no meio da estrada né O centro da estrada vai estragar Então não adianta eu mexer mais Então Obrigado a galera que assiste o vídeo do canal Peço para quem não é inscrito se inscreva Se inscrevendo ative o sininho da notificação Dê um like Compartilha o vídeo com os amigos que gostam A gente vai estar procurando postar um vídeo por dia Um abraço a todos Fiquem com Deus Valeu